para evitar constante aglomeração, já que agora e durante o início desta mudança de temperatura, muitas pessoas estão vindo para a região e até mesmo moradores e acabam ficando na praia em locais que hoje são inadequados para a permanência de pessoas. E com isso, ontem uma live, o prefeito Fabrício Oliveira comunicou ao lado da secretária de saúde, Leila Crocomo, esse cancelamento justamente para eximir o município de qualquer responsabilidade caso o povo se aglomere na praia na virada de ano. Acompanhe a reportagem. Balneário Camboriú anunciou o cancelamento da queima de fogos para o Réveillon. Esse anúncio foi feito ontem à noite pelo prefeito Fabrício Oliveira em uma live nas redes sociais da Prefeitura. Na semana passada, o próprio Ministério Público já havia entregue uma recomendação para que houvesse esse cancelamento para estar evitando qualquer tipo de aglomeração na cidade. Vamos ouvir agora então o que diz o prefeito Fabrício Oliveira, de Balneário Camboriú. Nós tivemos, temos uma projeção para os próximos, próximos dias, que o grau de risco da região que hoje está, em primeiro momento estava alto, passou a grave. E pelas projeções e números que tem a região, vai passar para gravíssimo na próxima semana. E que, estando no gravíssimo, há restrições de vários eventos e várias medidas. Então, está cancelado os fogos em Balneário Camboriú. Outra informação repassada nessa live de ontem, foi que o município já havia pedido ao governo do Estado que realocasse alguns desses pacientes que estão no Rute Cardoso para os hospitais da região. Só que, segundo o prefeito Fabrício, esse pedido não foi acatado. E por isso, tiveram que recorrer à Justiça. Então, por determinação da própria Justiça, Itajaí terá que abrir 35 leitos no Hospital Marieta Konderbornausen. E, em Camboriú, terão que ser abertos 20 leitos de retaguarda. Vale lembrar que a ocupação em Balneário Camboriú alcançou ontem 100% de ocupação. Todos os 30 leitos estão sendo utilizados. Muito obrigado. As informações com a Isabela Correia. A situação realmente por aqui é preocupante. 100% dos leitos de UTI Polito utilizadas em Balneário Camboriú e os moradores agora sendo transferidos para outros hospitais porque, infelizmente, a situação é de uma segunda onda eminente aqui no litoral norte de Santa Catarina.